Bem-vindos, meus amados, a mais um podcast Altas Ideias, aqui do nosso Colégio Antares. Mais uma vez, professora Adriana de Sá, aqui com vocês, abordando temas super importantes para a nossa vida em geral e também para as nossas avaliações, né, que os nossos vestibulares, o que virá pela frente aí de desafios a enfrentar. Olá, hoje eu conto com a presença do nosso ilustríssimo professor, doutor Davi Rabelo. Davi, muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite para falar hoje de um tema super importante que é a climatologia do Ceará. Então, vamos falar um pouco aqui só para vocês sentirem a pressão do currículo do nosso convidado. Professor doutor Davi Rabelo, ele é doutor em Geografia pela UES, mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pelo Prodema, no qual eu tenho a grande honra de ter feito mestrado com esse digníssimo geógrafo. Atualmente é membro do laboratório da UES, o LGCO, o Laboratório de Geologia, Geomorfologia, Costeira e Oceânica. Além de ser um dos principais técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará, a nossa conhecida sem massa. Então, hoje temos muita coisa para conversar, não é, professor Davi? Exatamente. Quero agradecer o convite, tá, Adriana? É sempre uma honra a gente também quebrar um pouco das paredes da universidade, dos órgãos ambientais, para poder difundir melhor o conhecimento, né? Ah, muito importante. Um dos principais objetivos do nosso podcast aqui no Antares é trazer realmente essas referências do cotidiano, esse saber acadêmico que muitas vezes fica na erudição ou distante, mas mostrar para os nossos alunos e para a sociedade em geral o quanto a gente pode se aproximar desses temas e se apropriar com profundidade. Então, isso é que é super importante, né? Certeza. E falar do nosso Ceará é um privilégio, é uma delícia, porque estamos falando de onde nós vivemos, de onde nós construímos as nossas perspectivas de futuro, a nossa cultura, o nosso cotidiano. E o nosso recorte de hoje é extremamente urgente, né, Davi? Tanto com as mudanças climáticas, quanto também com as características mais tradicionais que são importantes para a gente conseguir também entender o que é cobrado no Enem, nos principais vestibulares e também na nossa vida no sentido de futuros trabalhos, na verdade. Isso. Você pode falar aí um pouco como a Semmasse também lhe trouxe um pouco desse know-how relativo às questões da climatologia do Ceará? A questão de climatologia, né? Quando nós pensamos em climatologia no Ceará, vem logo em mente o semiárido, né? E o semiárido, ele não é algo limitante, né? Ele é, sim, um potencial. Se bem explorado, ele vem trazendo muitos frutos. E uma dessas coisas que a gente percebe, enquanto técnico da Semmasse, né? Que eu faço parte do setor de licenciamento, é justamente a utilização por energias renováveis, né? Então, o semiárido, principalmente aqui no Ceará, estamos em termos de latitudes muito próximos do Equador. Isso que causa um potencial muito grande de radiação solar. E essa radiação solar, junto com o encontro dos ventos alíseos próximos do Equador, ele traz dois benefícios. Você pode utilizar essa potencialidade para a energia solar ou para a energia eólica. E essas potencialidades é que nós, aqui do Ceará, deveremos explorar o máximo possível. Nossa, isso é muito importante, né, Davi? O Davi, para também trazer um pouco aqui do trabalho que ele realiza, além de estar analisando dados, né? De uma maneira mais quantitativa, ele também é um exímio pesquisador de campo, né? Então, está o tempo todo vendo essas modificações, o que acontece dentro do semiárido. Essas pesquisas, a maioria delas estão no semiárido. Então, essa contribuição de análise climatológica para entender o aproveitamento energético, ela é incrível, né, economicamente. E para as perspectivas futuras, como você falou, dessa questão da sustentabilidade. Então, já para introduzir agora, com um tema super atual, antes da gente trazer dados mais tradicionais, como é que estão essas pesquisas, essas novidades relativas ao próprio hidrogênio verde? Certo. Hidrogênio verde é justamente um... uma perspectiva de mudança do nosso combustível fóssil, né? Por exemplo, ao invés de usar petróleo, como combustão, energia ou produção, por exemplo, de outras utilidades, a gente, grande parte dos pesquisadores, estão conseguindo desenvolver uma tecnologia para separar o hidrogênio de alguns elementos, como a água. Então, você separando o hidrogênio... O hidrogênio, para quem não sabe, é um elemento químico, é um gás, né, nobre. É, se eu não me engano, o elemento mais leve do universo. E ele é um elemento que condensa muita energia. Então, na sua combustão, ele gera muita energia. E essa energia, quando ela é consumida, ela não causa poluentes. E por si só, por não trazer poluentes, ele já é uma alternativa muito viável aos combustíveis fósseis, né? Então, lá na Semarce, a gente está analisando alguns projetos de hidrogênio verde, né? Que é uma iniciativa do governo do Estado, que ele quer começar essa transição energética através do hidrogênio verde. O hidrogênio verde, ele é um... Ele já é consumido no mundo todo, só que o que o Brasil está tentando fazer é mudar para a escala industrial. O hidrogênio verde, como é que você obtém o hidrogênio verde? Você separa a molécula da água, H2O, você separa o oxigênio do hidrogênio. Como é que você separa o hidrogênio do oxigênio? Através da eletrólise. E por que hidrogênio verde? Porque quer usar fontes de energia renováveis, como solar e eólica, para fazer essa separação da água. Então, para gerar o hidrogênio verde, precisa de eletricidade. E o verde vem justamente dessas energias renováveis. Mas, Davi, vai utilizar muita água? Sim, para o processo de produção de hidrogênio, precisa de bastante água. Mas como é que lidar com a água num ambiente semiárido? No semiárido, desafio, né? É um desafio. Nós, técnicos da Semassa, a gente está analisando justamente essas alternativas, para que não seja utilizada água para abastecimento público. E sim, a ideia dos empresários é utilizar água de reúso ou água do mar. Então, torna-se viável, utilizando água do mar, através de dessalinizadores e tudo mais. Então, temos desenvolvimento de tecnologia para isso, para que sejam atenuados possíveis impactos ambientais. Isso. O que já é uma perspectiva futura super interessante, né? É, todos os impactos ambientais, positivos, negativos e sociais, nós, a superintendência, a gente analisa. Ah, que bacana. Porque agora é uma exigência, né? Dos principais órgãos mundiais que hajam essa transição para que se tenha uma efetiva troca. Então, isso dentro do semiárido, que é o que a gente vai discutir hoje, é um desafio, mas é uma possibilidade bem interessante, porque nós temos algumas condições até favoráveis, vamos dizer assim, dentro do processo de localização geográfica, de características climatológicas, que podem trazer contribuições interessantes, né? É, como eu tinha te falado, né? O semiárido, ele é um potencial, se bem explorado e de forma adequada, ele pode trazer muitos frutos. É verdade. E o Ceará, mais especificamente, olha a localização dele, como está muito próximo da linha do Equador, a gente vai ter o nosso estado estando entre 2 graus a 7 graus de latitude sul. Então, isso nos dá, digamos, uma boa quantidade de umidade, altas temperaturas médias, então, o que favorece a nossa evaporação, além de sofrer uma ação direta de vários sistemas meteorológicos, né? A questão dos próprios ventos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é que age diretamente nessa questão tanto de sistemas quanto de massas de ar dentro do nosso estado, do Ceará. Certo. A climatologia do Ceará, como nós podemos pegar o nome climatologia, que é o estudo e evolução das perspectivas climáticas, né? Então, quando nós analisamos através do tempo geológico, o semiárido, ele foi estabelecido há mais ou menos 100 milhões de anos pós-cretáceo, né? O que é super recente, que eu vou deixar claro, né? Porque nessa escala geológica... É, de mais de 4 bilhões de anos, o semiárido foi estabelecido recentemente. Então, você tem a dança dos continentes, do agrupamento das placas, da separação e tudo mais. E aí, nessa movimentação e a abertura do Atlântico, a criação do Atlântico, foi estabelecido, nessa nossa região aqui, o clima semiárido. Só que ele não foi sempre semiárido. Você teve, ao longo do decorrer dos anos, pulsos úmidos, né? Ou seja, umidade em que houve um recorte que não era mais semiárido, e sim uma área úmida. É tanto que tem uma teoria do ABSAB, né? Do refúgio dos redutos florestais. O grande ABSAB, centenário esse ano, né? Centenário esse ano. que mostra que a Amazônia avançou para o Nordeste e se contraiu justamente nesses pulsos climáticos. A teoria dos refúgios, na verdade. É, dos edutos e dos refúgios florestais. E aí, ao longo do tempo, a gente teve esse estabelecimento do semiárido em decorrência de vários fatores. Não é só um fator, são vários fatores. E um dos principais fatores é justamente as massas de ar que circulam nessa região. Justamente, juntamente com os sistemas atmosféricos. Então, o principal sistema atmosférico que atua aqui no Ceará é a Z-Cite, né? Que é a zona de convergência intertropical. A zona de convergência intertropical, ela se forma basicamente na linha do Equador, onde recebe maior radiação solar. E ela se desloca para o Norte ou para o Sul, que é o dipolo do Atlântico. Então, dependendo da inclinação da Terra, né? Do solstício, equinócio. Então, quando você tem um solstício de inverno, onde o hemisfério sul está mais inclinado para o Sol, toda a radiação, ela vai estar predominantemente no sul do Equador. o que faz com que a massa de ar, a Z-Cite, ela se desloque. Porque um princípio físico, né? Que é justamente quando você tem uma temperatura grande, a massa de ar, ela se desloca para onde está mais quente. Compensação térmica, né? E aí, quando ela se desloca para o Sul, entre as latitudes de 2 graus a 5 graus Sul, ela causa essas chuvas, né? Só que não é só a Z-Cite. Pode haver, por exemplo, condições do Pacífico que poderão inibir as chuvas no Nordeste, como é o caso de Contenha e o Ninho. Contenha e o Ninho, que foi super forte ano passado, né? Nós sofremos bastante. E depois teve um processo de enfraquecimento, acho que é interessante a gente pontuar isso, que até as previsões meteorológicas, né? Do próprio IMED, Instituto Nacional de Meteorologia, a própria FUNSEM, pensava-se que fosse haver agora em 2024, principalmente no primeiro semestre, um período de maior estiagem, mas na verdade não foi o que aconteceu, né, Davi? Porque o que é o Ninho, né? O Ninho, para contextualizar, é o supraaquecimento em mais de 2 graus do Pacífico, né? Só que é um aquecimento que depende do quadrante. O Pacífico, ele é um dos, acho que é o nosso maior oceano. Sim, nosso maior oceano. E o calor específico da água, ele demora muito para esquentar, diferente do... Do continente, né? Do continente. E aí, só que quando ele aquece, ele demora muito para resfriar. Para resfriar. Então ele demora para aquecer, mas também demora para resfriar. E aí, quando ele aquece, ele fica lá com o aquecimento por muito tempo. E aí, dependendo do quadrante que ele está aquecido, vai ter consequências no Nordeste. Porque uma das teorias, né? Que já foi comprovada, toda massa de ar, nuvens convectivas, ele tem uma célula. No Ninho, a gente chama de célula de Walker, né? Que é, você tem a convecção das nuvens e por formato de circunferência, você tem a massa de ar subindo, mas vai ter um ramo descendo. Esse ramo que desce, ele desce, dependendo do quadrante do Pacífico, ele desce em cima do Nordeste. E quando ele desce em cima do Nordeste, ele inibe a formação de algumas nuvens. O que faz com que cause muitos períodos secos. Ah, é verdade. Isso é como se fosse um processo de dissipação das nuvens. Eu não permito que tenha aquela quantidade de umidade, aquela umidade relativa para chegar até um ponto de saturação e ter uma precipitação, não é isso? É, porque o que forma a nuvem, é a convecção dela. Exatamente. É como se fosse um movimento contrário. Só que como você tem um ar descendente, você não permite o ar acender. Perfeitamente. E aí ele deixa de se formar a nuvem. E aí a gente deixa de ter a ZCity tendo esse deslocamento para as zonas de menor pressão e ela também acaba perdendo força se for dentro dessa constituição de El Ninho. Aí os modelos matemáticos de previsão do tempo, quando pegou esse El Ninho, esse super El Ninho, que foi o maior de todos os tempos, pelo menos registrado. Sim. Quando você joga no modelo matemático, ele deu a tendência de ser a maior probabilidade de ser que esse ano. Só que a previsão foi feita em janeiro. O El Ninho começou a enfraquecer mais ou menos de janeiro para fevereiro. De 2023. 2024. 2024 já. O ápice em 2023, chegando em janeiro e fevereiro. Começou a aquecer em junho de 2023. Aí foi aquecendo e começou a esfriar esse ano. E aí a previsão já estava feita, né? Só que aí ele esfriou. O dipolo do Atlântico Sul deu condições de da ZCity baixar, ou seja, começou a aquecer. Então você teve no começo do ano, março, abril, no Oceano Atlântico Sul, por volta de 29 graus de temperatura da superfície do mar. O que faz com que a ZCity desça. Ela desce a partir de 28, 27 graus. Aqueceu até mais ou menos 29, alguns pontos. E aí permitiu... Você teve esse aquecimento do Atlântico e o El Ninho mais enfraquecido. Então permitiu que ocorressem chuvas bastante... Bastante intensas, né? Intensas aqui no Nordeste e especificamente no Ceará. E realmente, se a gente for analisar os dados, nós tivemos, mais ou menos de fevereiro a final de maio, comecinho de junho, previsões acima da média, né? Quase 30% acima da média. Em torno de 760 milímetros de chuva nesse período, o que é bastante expressivo. Hoje a gente pode dizer que temos em torno de 44 açudes com sua capacidade chegando a quase 90%. O açude castanhão a 36% de capacidade de retenção desses recursos hídricos. Só que a gente... Que é muita água, inclusive. Que é muita água. A gente se assusta, né, Davi? Poxa, 36% apenas? Mas isso é um dado bastante expressivo, né? É, por exemplo, 36% do castanhão é como se fosse o açude a açude lá do Rio Grande do Norte totalmente cheio, vazando, sangrando. Imagina isso, né? E o açude lá do açude ele é o maior do Rio Grande do Norte. 36% do castanhão é muita água. Até porque o castanhão, ele é o maior açude para abastecimento público que temos na América Latina. Então, já é, já é, digamos, um bom indício de que essa mudança foi positiva na questão dos recursos hídricos. Porque, historicamente, a gente já sabe que aqui o Ceará tem problemáticas com escassez hídrica, né? Então, por estar numa predominância do nosso território dentro do clima semiárido, é importante a gente ressaltar isso, acima de 90%, apesar de termos áreas de tropical úmido e tropical subúmido, que seriam as nossas áreas de maior altimetria, dos nossos maciços residuais, que como a gente chama na geografia, né, Davi? Os brejos de altitude. Exatamente. Então, essa predominância de clima semiárido faz com que a gente tenha essas secas periódicas. E aí entra a questão da própria convivência com o semiárido. O polígono das secas, né, queria que você falasse um pouquinho pra gente das condições do semiárido que trazem essas características pra formação do polígono das secas. Existe uma contradição do polígono da seca, que é uma delimitação política da região climática em si. Como é que é delimitado o semiárido politicamente, né? Existem critérios que são municípios que chovem abaixo de 800 milímetros ou tem um índice de aridez de menos 0,5 ou que passam 60% do ano sem chover. São esses três critérios. Se um dos municípios se encaixar num desses três critérios, ele entra dentro do polígono das secas, né, do semiárido. Só que isso é uma contradição, porque quando a gente pega a região climática, através dos dados, tem município que não se encaixaria no semiárido. É meio que uma generalização, né? Seria mais uma generalização. E essa política de convivência com a seca, ela não sempre foi uma de convivência com a seca, né? Era antigamente de combate à seca, mas ninguém combate o clima, se convive com o clima. É tanto que historicamente, né, você tem a indústria da seca. A indústria da seca super prejudicial, né, tanto culturalmente quanto para nosso próprio DH também, o índice de desenvolvimento humano. Se utilizava do semiárido para a corrupção. Exatamente. Volto de cabresto, coronelismo, dentre outras coisas, né? Exatamente. Hoje o Ceará, ele é referência em termos de gestão hídrica, né? Porque, se a gente costuma andar em outros municípios... Com certeza, você é... Em outros estados também, a gente percebe o quanto o Ceará ele é avançado em questão da gestão, né? É tanto que quando o São Paulo teve aquela crise hídrica, ele pediu a nossa ajuda, né? Sim. Como é que para gerir e tudo mais. Assim, a gestão é boa, mas ainda falta melhorar ainda mais. Claro, tem que ter sempre, digamos, uma... Se antever a esses problemas e tentar achar várias soluções para poder ver qual que seria a que melhor se encaixava ou a que melhor se encaixe para também mitigar possíveis impactos ambientais. Porque não tem como ter uma ação antrópica sem ter também um impacto ambiental direto, mesmo no gerenciamento de recursos hídricos, né? Em questão de semiárido, você não pode interligar bacias através do canal do trabalhador, que você leva água a céu aberto, você vai perder água por evaporação. Hoje, no semiárido, chove mais de baixo para cima do que de cima para baixo. Olha que coisa interessante. com a transpiração do semiárido, ele é, em média, 2 mil milímetros. Então, chove 2 mil milímetros para cima. Enquanto no semiárido de cima para baixo, chove em torno de 700 a 800 milímetros. Então, você tem um déficit hídrico, o que caracteriza o semiárido. O semiárido. Além da má distribuição de chuvas, né? De uma maneira mais tradicional de características do semiárido, também esses índices pluviométricos de até mais ou menos 800 milímetros, né? Nas áreas litorâneas onde a gente vai encontrar essa parte mais úmida, a ação da maritimidade, no caso específico do Ceará, que nós temos em torno de 573 quilômetros de litoral, aí a gente consegue ter acima de 900 milímetros, né? É, em alguns casos, sim. Por exemplo, na região norte do nosso estado, a Caraú, Jericoacoara, Granja, aquela região ali, se você perceber o Ceará ali é um pouquinho mais ao norte, naquela região lá. Bem setentrionalzinho, né? Bem setentrional. E aí, quando a C-City baixa na latitude, as primeiras áreas que só recebem a água é justamente aquela área. Então, teoricamente, é para ser uma área subúmida, no mínimo, aquela área. Por isso que tem essa diferenciação, né? Temos também alguns dados do, alguns mapas super importantes do próprio IBGE, do próprio IMED, que mostram essas modificações. É super importante também, galera, quem tiver oportunidade de acessar, ver também a questão da distribuição das quadras, que é muito importante, da questão pré-chuvosa, chuvosa, que a gente vai falar também um pouquinho. Calma, tem muita coisa para a gente falar, né? Inclusive, tem litoral semiárido. Olha que super bacana, bom você lembrar. Não pega tanto o Ceará, mas já é ali no Rio Grande do Norte, mesmo do lado do Ceará, tem uma parte que é semiárida. Que já tem uma influência, né? Tem influência, você tem cactos em plena, cactos do lado da praia. Em plena área. E é importante mesmo você ressaltar isso, Davi, porque a própria localização geográfica do Ceará, ela vai proporcionar isso, se a gente for lembrar algumas divisas que nós temos, nós temos com Piauí a oeste, o próprio Rio Grande do Norte a leste, então a gente vai encontrar essa transição aí, essa possibilidade de litoral semiárido na porção bem extremo leste do Ceará. Nós temos Paraíba a sudeste, Pernambuco ao sul, e a maior influência que a gente vai ter de umidade, o Atlântico ao norte, né? Então, a própria posição geográfica, ela é muito importante para a gente encontrar, além dessa predominância de semiárido, situações de formações de biomas, características costeiros, como rexingas, manguezais, a nossa caatinga também, a formação de salinas, né? Eu acho que nas suas andanças, nas suas grandes viagens aí, você já deve ter visto N manifestações desses tipos de constituição paisagística, né? Mas aproveitando que a gente está falando aí de características do semiárido, eu queria falar um pouco também de alguns dados para os nossos alunos e também para a sociedade civil em geral, entender um pouco dessa caracterização, porque a climatologia, analisar o clima é um estudo observado, né? A gente precisa de em torno de 30 anos para ter essa definição. que a gente chama de normal climatológico. Normal climatológico, perfeitamente. Porque essa é o que diferencia de clima para o tempo, né? Para o tempo, né? Tempo é algo momentâneo, né? Ali, o dia. Já o clima é uma observação de um recorte temporal. Então, você... O que estabelece o clima semiárido? A partir da observação de no mínimo 30 anos. Então, você tem essa característica aqui de chuvas irregulares e a precipitação abaixo de 800, com temperaturas altas e o tempo. Ah, está chovendo hoje, mas num instante para de chover. Então, é o estado momentâneo da atmosfera, né? Tem muito dessa questão do próprio fator turbulência. Qualquer coisa pode mudar, né? Dependendo de... Como é que se diz? O bater das asas das borboletas, né? Tem toda aquela questão mística, vamos até dizer assim, sobre os sistemas climatológicos. Mas uma coisa que eu gostaria de pontuar, Davi, para a gente também conversar sobre, como nós temos aqui na construção de semiárido uma amplitude térmica baixa, índices pluviométricos, como a gente já falou, mal distribuídos, mas em torno de 500 a 800 milímetros, o déficit hídrico, né? Como você bem pontuou, que é super importante. e comentar um pouco como a gente está tendo nessa situação de mudanças climáticas um aumento dos casos de estiagem. Segundo dados do próprio IMET e do IBGE, a gente teve, entre a década de 90 e 2012, cerca de 1.700 casos de estiagem. Então, isso a gente pode dizer que já é previsto, digamos, pela constituição de semiárido, mas que há uma emergência aí acontecendo, né? Então, eu queria saber de você como é que você entende esse impacto das mudanças climáticas dentro desse clima que, apesar de ter potencialidades, também tem fragilidades? A mudança climática aqui para o semiárido pode impactar de duas maneiras. Uma é eventos de seca mais frequentes, e eventos de muita chuva mais frequentes. Então, aqui, o semiárido da chuva é problema e solução. Não é verdade? Então, tem essa atualidade. São os extremos, né? São os extremos. Porque muita chuva também causa muitos prejuízos, por exemplo, a agricultura. Infraestrutura também. Infraestrutura. Quando a gente pega a zona rural, também causa, né? Porque, como os sols são expostos, quando vem a chuva torrencial, ela já vai levando o solo para tudo. Outro podcast importantíssimo, Pedologia, viu? Já vou deixar aqui o convite para a gente fazer. É mesmo. E outra solução, porque o sertanejo depende da chuva para a sobrevivência, né? Também por falta de políticas públicas. Mas, historicamente, eu estava também até em campo, né? E quando chega a chuva, o sertanejo, ele tem uma relação quase que religiosa com a chuva, né? É afetivo, né? É a própria categoria geográfica de lugar. De lugar, de se sentir pertencente, de ter aquele saber tradicional, isso é maravilhoso. E se a gente pegar o sertanejo, ele só sai do seu sertão em busca de oportunidades na área urbana por falta de política. Porque se depender, ele ficaria para sempre no seu lugar, né? Sim, é verdade. Onde ele cresceu, onde se identifica, né? Com certeza. E esses estados de emergência, esse aumento de processos de estiagem, a gente vê também a concentração no próprio sertão central, né? Cidades como a Copiara, Mombassa, Caridade, Tauá. Isso você vê como também sendo possibilidades para um aumento de processo de desestificação? É porque o processo de desestificação existe duas teorias, ou duas características para você chegar à desestificação. Uma é climática e outra é antrópica. Pelo menos os dados não mostram que é a climática, mostram que hoje está ocorrendo é a avanço... Mas é antrópica. É, é antrópica, é o avanço da degradação ambiental. Em termos de clima, as mudanças climáticas após o caso nas secas mais frequentes, mas também períodos de chuvas mais frequentes. Porque, o que pode acontecer? com o planeta aquecendo, o Pacífico pode aquecer mais frequentemente, causando a união, mas, em compensação, o Atlântico também pode aquecer. E essa... A climatologia não é algo muito previsível, é extremamente complexo. São modelagens, a gente trabalha com estatística. São previsões, mas a realidade é um jogo de interações físicas muito complexas que a gente não consegue modelar 100%. É tanto que quando a gente trabalha com modelagem, a gente trabalha com o princípio da incerteza, né? Totalmente. Lá da física e tudo mais, que você não consegue medir velocidade e movimento ao mesmo tempo. É um princípio de Heisberg, se eu não me engano. E aí, toda a modelagem tem esse princípio de certeza. E aí, a incerteza, quando a gente pega na meteorologia, se os dados não foram bem alimentados, ela é muito grande. E aí, nas mudanças climáticas, pode haver também seco, mas também pode haver muita chuva. Hoje, nós temos as nossas planícies fluviais, algumas áreas que são grandes planícies fluviais, como a do Jaguaribe, que mostram que em algum tempo da história geológica, houve rios gigantescos ali. E rios gigantescos que mostram que houve períodos úmidos, picos úmidos. E esses picos úmidos podem voltar na possível mudança climática. Então, isso está relacionado diretamente até com áreas de risco. Onde estamos ocupando, para onde a cidade está crescendo, as cidades estão crescendo, se elas estão ocupando áreas de risco ou não. Então, hoje, a gente pode falar, afirmar categoricamente que o homem é o maior fator transformante, tanto nas questões climatológicas, quanto também do ambiente em geral. E já que a gente está falando de cidades, muito importante a gente também pontuar como está a fortaleza dentro dessas constituições. Fortaleza que já tem de características uma boa quantidade de ventos fortes, o que é importante até mesmo para possíveis aproveitamentos energéticos, como você falou. uma média de temperatura, a gente vai ficar oscilando entre 24 graus a 31 graus Celsius. Agora, há um problema muito sério, que aí entra também a questão ambiental, que é importante a gente pontuar, que afeta diretamente a climatologia, que é o processo de verticalização e a formação das ilhas de calor. Então, dentro dessa perspectiva da cidade de Fortaleza, Davi, como essa expansão, esse crescimento urbano, as próprias funções urbanas, a conurbação, essa dizimação, essa diminuição de espaços verdes, de áreas florestadas dentro da cidade, como isso impacta também diretamente o nosso clima? Então, é muito fácil identificar, se você pegar qualquer termômetro e a gente ir para o centro da cidade e marcar lá a temperatura e depois a gente ir para uma área verde dentro da cidade, você percebe a diferença de temperatura. Então, existe uma importância muito grande de preservar as nossas áreas verdes e construir mais áreas verdes. Super importante. Planejamento, né? Planejamento urbano e ambiental. Tem que, a cidade tem que crescer também ambientalmente. Historicamente, ali a Praia do Futuro, ela não tem uma verticalização, porque existe uma concepção já bastante concreta de que os ventes daqui de Fortaleza são leste e oeste, né? Então, a Praia do Futuro, ela fica praticamente a Praia Leste. A Leste, é verdade. toda a mara intimidade está naquela região, né? E isso faz com que diminua muito a especulação imobiliária em termos de verticalização, que poderia corroer e tal. Tem que apressar a ação, né? É, e a verticalização foi para a beira-mar, porque, teoricamente, não recebe os ventes de leste, né? Predominante. Só que não é tão bem assim, né? Existe a predominância de leste-oeste, isso é certeza, mas também existem ventes de norte para sul e de sul para norte. Então, por que existem também esses ventes? Quanto das brisas marítimas e terrestres. Não são predominantes, mas também existem. Então, existe uma pequena maritimidade também ali na beira-mar. Existe também... Mais litoral a oeste também, né? Litoral a oeste. E essa verticalização, por exemplo, na beira-mar, dessas brisas marítimas que adentram, ela barra um pouquinho essa umidade, o que pode causar um aquecimento, um maior aumento de temperatura ali naquela região. Dentro dessas áreas urbanas. e o que você falou é super verdade. Você vai hoje no centro de Fortaleza, vamos trazer como um exemplo mais palpável, você vê que a temperatura média, comparada às áreas adjacentes, comparada às áreas rurais mais próximas, ela tem uma elevação muito grande. Então, daí se tem a definição do que é uma ilha de calor, esse aumento dessa temperatura, até porque a gente vai ter também digamos que materiais da própria construção, da construção da cidade, asfalto, concreto, dentre outras coisas que vão contribuir para ter esse aumento da temperatura. Então, isso é uma característica super atual de Fortaleza que está em constante crescimento. Isso é definido pelo plano diretor. Isso é definido pelo plano diretor. Por exemplo, João Pessoa, que é a capital do Nordeste, lá da Paraíba, no plano diretor deles não podem ir para os altos. Então, para quem estiver assistindo o que eu acho magnífico, for lá em João Pessoa, vão achar a orla estranha. Estranha, né? Porque até, se eu não me engano, quatro andares, cinco andares que pode ser construído, né? Por quê? Porque permite que o ar que vem do mar adentre a cidade exprime um pouco mais. entra até numa condição de conforto térmico. Conforto térmico. O que, para a população, é super importante. Não só pela questão de, a gente tem uma característica histórica de ocupação do litoral, o Nordeste, o Brasil como um todo, mas realmente essa ocupação desordenada, sem ter um plano, uma organização, afeta diretamente o nosso conforto térmico e influencia na climatologia. E aqui, em Fortaleza para os interesses econômicos, o plano diretor ele vai se adaptando a esses interesses. E a especulação imobiliária, onde é que é mais valorizado, onde é que se pode ter uma maior margem de lucro, né? E por aí vai. Eu sempre falo que o ambiental ele sempre é o último. Não, meu Deus. E deve ser o primeiro, né? É. Aí depois a natureza cobra, aí fica lá aquela tristeza toda. Nossa, por que aconteceu isso? Não tem um porquê. Aconteceu. Mas por que sempre pensam no financeiro antes do ambiental? E outra coisa importante que hoje já é prioridade, não é só uma questão estadual, uma questão nacional, uma questão mundial. Ter a dimensão da questão ambiental, até mesmo nas dimensões da sustentabilidade, como sendo prioridade. Daí entra também a questão dos licenciamentos e tudo mais que a sua praça, sua expertise, Se você vive isso diariamente, você deve ter vários desafios aí a ultrapassar. E falando também um pouco mais sobre as características de Fortaleza, a gente vai ter aqui na nossa capital uma estação quente de novembro a janeiro, onde a gente pode dizer que tem uma menor quantidade de chuvas, né? O nosso mês mais quente que seria dezembro, onde nós vamos ter também o nosso solstício de verão, e o nosso mês que seria, que ficaria, os meses que ficariam na estação mais fresca, vamos dizer assim, que seria de junho a agosto, onde julho entra como sendo o nosso mês mais frio, né? Uma temperatura média que ela vai ficar um pouco mais abaixo dos 30 graus. Mas o que não é tão frio, né? frio na nossa característica de semiárida, é bom ressaltar isso, não é, Davi? O que também diminui a questão das chuvas, porque diminui até mesmo a questão da evaporação. Então, a gente já vai naturalmente ver uma diminuição dessa questão de chuvas. E eu queria falar um pouquinho sobre a questão da nebulosidade, já que a gente falou de energia, também está falando sobre características de chuvas. A gente vai ter como uma época de menor nebulosidade em torno de junho a outubro, né? E a maior nebulosidade de novembro a junho. Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente, já que a gente está falando sobre aproveitamento de energias renováveis, como é que essas condições, também, relativas à maior ou menor quantidade de nuvens, né? Pode influenciar nesse nosso aproveitamento energético? No Ceará existe, como eu falei, né? Um aproveitamento tanto de vento como de sol, né? Radiação e energia eólica. Eles se complementam. Por exemplo, você falou que existe maior nebulosidade entre dezembro a junho. A nossa parte mais chuvosa, né? Isso. nessa parte, a radiação por conta da nebulosidade é menor. Então, o aproveitamento solar é baixo. Só que o aproveitamento eólico é alto. Quando é o contrário, no meio do ano até o final do ano, onde a nebulosidade é quase nula, né? Que é nosso período seco mesmo, a radiação solar é alta. E aí, complementa o da eólica, que em algumas épocas ela também é baixa. Então, nossa matriz energética, ela, tanto de solar como eólica, a renovável, ela se complementa. Por isso que tem um potencial gigante para geração de energia, né? Exatamente. Estatisticamente, nós temos o Nordeste e o Sul como duas regiões de um alto aproveitamento eólico. A região Nordeste também um alto aproveitamento solar, não tem como negar. E só um dado muito curioso aqui que eu trouxe para nós, é que o mês aqui em Fortaleza, mais especificamente, que a gente tem a maior quantidade de nuvens, é o mês de abril. E vai ao encontro da informação, né, David, que é o nosso mês mais chuvoso, né? Entre abril, fevereiro a maio, mais ou menos, né? Abril e março são os meses que mais chovem, né? Por quê? Porque, geralmente, às vezes, a City desce aqui para as latitudes baixas, né? Do sul do Equador. e aí, quando ele desce, ele cria totais condições meteorológicas de formação de nuvens. Então, você tem linhas de estabilidade, você... Como se fosse estacionário, né? Praticamente, umas nuvens estacionárias. Estacionárias. se a gente for pegar o mês de abril, nos últimos dados que a gente tem, segundo o IMET, a gente chegou a quase 21 dias de chuva, ou pelo menos de ocorrências de chuva. Então, a gente pode dizer que é uma boa quantidade, né? Existe chuvas nesse período que são de chuvas de brisa terrestre e brisas marítimas, né? Geralmente, é de madrugada. Aí, às vezes, está lá no dado, quando a gente pega, tal dia choveu, eu nem vi. Nem vi, né? Mas, geralmente, é porque é de madrugada. E aí, quando as pessoas acordam, está lá já o sol, né? Que é justamente essa irregularidade temporal e espacial do semiárido. Por exemplo, é muito comum as pessoas tirarem foto no Instagram, nas redes sociais, fazendo, tipo, um videozinho. Ali está chovendo, mas aqui não está chovendo. Aqui não está chovendo, é. Por conta dessa irregularidade do semiárido. Como aqui, é muito próximo do Equador, uma região tropical, você tem ventes muito frequentes. Então, a massa de ar vai, chove e já vai se embora. Aí vem outra, chove e vai se embora. Você tem esses pequenos buracos. É muito rápido. E muito intenso. Quando chove, é torrencial. Isso é super verdade. E se a gente fizer uma associação até com a questão do bioma, ele também precisa se adaptar a esse processo climatológico assim bem rápido, né? A questão de floração. O bioma é uma resposta ao clima. É uma resposta, perfeito. E falando de chuva, só mesmo a título de curiosidade, para lembrar que nós temos vários tipos de chuva, né? Temos as chuvas frontais, temos o encontro, né? Através de encontros de massas de ar, temos as chuvas orográficas, onde a massa de ar encontra também uma barreira de relevo e acaba ocorrendo a precipitação. As chuvas convectivas, como você mesmo falou, como processo de evaporação. E a questão cíclica, né? De formação de ciclones e as próprias frentes estacionárias. Então, tudo isso é possível de se ter dentro do semiárido. Então, é super diverso, né? Com relação à questão da insolação, da quantidade de radiação solar, que também é um fator super importante para o clima, nós tivemos agora no nosso soxiço de inverno o nosso dia mais curto, né? Que foi dia 20 de junho, onde a gente teve 11 horas e 54 minutos de luz, né? De quantidade de dia, de sol aparente. E nós vamos ter no dia 21 de dezembro o nosso dia mais longo. Olha aí, já coloque aí no calendário. Nós teremos em média 12 horas e 20 minutos. 12 minutos. Então, mesmo a gente tendo essa diferença, você observa que ela não é tão expressiva em virtude de a gente estar numa zona bem próxima da linha do Equador, né, Davi? É, quanto mais próximo do Equador, maior o tempo de sol você vai ter. Então, você vai ter radiação quase um ano todo e por um bom e longo período diário. e super importante, ao falar de radiação, como a gente estava comentando, é falar também da questão da temperatura oceânica. Então, se a gente for analisar, aqui no nosso Ceará, nós temos abril como tendo a parte do nosso Oceano Atlântico mais quente, em média, 29 graus. E em setembro, o mais frio, 27 graus. Olha como a diferença também é muito discreta, até porque, como você mesmo falou, difícil de esquentar, difícil de esfriar. É a questão do alto calor específico. E com relação ao turismo, Davi, falando de climatologia, a gente tem que falar também de economia, tem que falar também de um ponto muito forte do Ceará, que é a questão do turismo. Então, você acredita que há uma influência direta da melhor época do turismo aqui no Ceará ser de julho até início de outubro? Há essa influência direta com o clima? Totalmente. Assim, começo do ano, como é férias, vai ter turista da mesma forma. Mas o melhor período para turistar, assim, de você, o turista, quando vem para o Ceará, ele não quer ver chuva. Sol o tempo todo, né? Então, o melhor período é a partir de junho, né? Junho até novembro, mais ou menos. você vai ter sol, assim, muito raro ter chuva. E no começo do ano, é mais difícil porquanto que a nossa quadra chuvosa é no começo do ano, né? Só que eu gosto sempre de destacar que no semiário, especificamente do Ceará, a gente não pode só ficar no turismo do litoral, né? Isso é super importante. Existem outras potencialidades no interior do Ceará, nas nossas serras, né? Nossos breves de umidade. Então, quando está no período chuvoso, a coisa mais gostosa de ir é para Guaramiranga, porque vai estar muito frio. Por que Guaramiranga é frio? Porquanto que é um relevo de altitude elevada, em torno de novecentos, mil metros de altitude. Bem diferente dos nossos dezoito, vinte metros aqui do litoral, né? E o que difere para a nossa área aqui, que é próxima do nível do mar, que é justamente o nível de irradiação. Porque o calor, a temperatura, não é por radiação solar, é por irradiação. Então, a radiação toca no solo e irradia, o que causa a sensação de temperatura. Quando maior a elevação, menor seria a temperatura, porque a irradiação nos gases atmosféricos, pelo menos na troposfera, ele não reage muito bem, ele não aquece. Então, o que dá a sensação de frio. Diferente se a gente for para a estratosfera, que possui outros gases e aí já é mais quente. É verdade. Então, o potencial turístico, ele vai desde a questão da grande quantidade de insolação, quanto também desse período de maior umidade, que pode trazer um conforto térmico, um friozinho, nos aproveitarmos dessas áreas de uma altimetria mais expressiva. A gente tem cachoeiras, que também em período de chuva. Nossa, maravilhoso. É maravilhoso. Então, o clima por ser esse, a gente pode dizer que é um mosaico, né? Várias possibilidades para ter esse aproveitamento, tanto é que entra dentro do nosso setor terciário, que é um setor econômico extremamente forte aqui do Ceará, o que acaba projetando o nosso PIB, dentre outras coisas, né? E a gente já está chegando assim no finalmente, ai que pena, por mim, eu já ficaria assim mais várias e várias horas comentando sobre o nosso Ceará, que é maravilhoso, sobre essa nossa ciência geográfica, que é absurdamente interessante, a parte da climatologia também, mas eu queria que você falasse um pouco, Davi, um pouco das atualidades para esse 2024, essa questão dessas condições atípicas, como você mesmo falou, das modelagens que acabaram, das previsões que acabaram não se concretizando, dessa positividade, vamos dizer assim, de regime pluvial que trouxe um bom cenário para o Ceará, essa questão do aporte hídrico, como é que você vê, já estamos chegando no segundo semestre, então como é que você observa as perspectivas futuras até o final de 2024, na questão climatológica do Ceará? Acho que para esse ano a gente está muito bem aportado em questão de água, acho que nossos reservatórios receberam muita água devido a chuvas muito boas esse ano e continuar sempre nesse planejamento hídrico que o Estado apesar dos pesares ele faz muito bem então é já planejar para o próximo ano ver logo as condições do Pacífico ver as condições do Atlântico ver como é que está a questão porque talvez virou o El Ninho ano passado mas talvez esse ano seja lá linha quando é lá linha praticamente não tem mais nenhuma inibição de formação de nuvem no Nordeste porque você não tem mais um ramo acedente então se o Atlântico aquecer próximo ano a gente vai ter outro ano muito bom de chuva mas se mudar por exemplo se o Atlântico não aquecer 29 graus por exemplo a gente não vai ter um inverno que na verdade é o verão sempre tem essa confusão é super importante você pontuar isso Davi porque o gerenciamento dos recursos hídricos é importante em qualquer situação no semiárido mais ainda porque a gente pode sofrer com essas sazonalidades ou com essas questões atípicas então tem que estar preparado para tudo principalmente tentar já que é um ano eleitoral sempre votar em polícias que procurem dar uma política pública uma visibilidade para o ambiental e sempre priorizar a gestão hídrica quando nós tratamos de semiárido é verdade ter essa prudência com o gerenciamento dos recursos hídricos porque uma hora a gente pode estar bastante favorável como é o caso 44 açudes sangrando 37 com volumes acima de 90% mas outra hora ou em outra situação dependendo das mudanças climáticas que estão cada vez mais severas isso pode não ser mais uma realidade para os próximos anos a gente pode também fazer uma analogia já que os açudes encheram teve muita chuva se teve muita chuva teve muita precipitação e a característica da nossa precipitação é torrencial então nas áreas onde são identificadas áreas suscetíveis a desestificação elas podem ter piorado porque são áreas expostas onde a erosão o processo de lixiviação muito intenso isso de erosão superficial ocorreu bastante laminar que é o laminar mais perigoso que é o que a gente não enxerga é verdade e aí para os agricultores isso é um perigo muito grande porque você perde solo então se você perde solo você perde a capacidade de produzir e consequentemente de comer então ter sempre essa perspectiva a nossa matriz alimentar ficaria extremamente fragilizada é verdade então além de gerenciamento de recursos hídricos gerenciamento também do próprio balanço de preservar de ter políticas que tratem a árvore com mais importância ela em pé do que ela retirada isso é muito importante a questão do desmatamento e é outra coisa também que a gente pode explorar nos próximos podcasts como é que está a situação da própria caatinga que entra num processo de desmatamento também bem problemático o que aumenta essa questão do solo exposto e favorece serosão laminar é uma reação e a degradação e a ação antrópica é verdade ai Davi foi um é um é um sempre um grande prazer estar com você debatendo sobre todos esses assuntos é assim eu queria agradecer mais uma vez aprendi demais muito obrigada sei que também todos os nossos ouvintes quem também está assistindo pelo canal do youtube do nosso colégio Antares o canal sou o Antares ou também nas principais plataformas de stream spotify acredito que conseguiu construir conosco uma boa base de conhecimentos conhecer um pouco mais da climatologia do Ceará e eu gostaria de te dar a palavra para algumas considerações finais que você possa ter tá certo quero agradecer o convite sempre muito bom debater geografia né geossciência a melhor ciência a melhor matéria a melhor ciência a geografia é tão massa que que tanto tem a parte humana como a parte física né e as duas se completam se dialogam né e é tão importante porque existe a profissão do geógrafo né que é eu sou o geógrafo eu não sou licenciado em geografia eu não não sou não sou professor de geografia oficialmente para as escolas eu sou professor da geografia da universidade e técnico da semácio também então eu exerço tanto a área acadêmica como a profissional e a geografia ela é muito importante justamente por saber lidar com esse olhar geográfico né do espaço geográfico dessas interações sociais e ambientais né que uma reflete na outra então quando nós estamos aqui no semiárido o semiárido as mídias principalmente de outras regiões tratam o semiárido como algo tipo ah os coitadinhos e tudo mais ah sempre romantizam demais o sofrimento do sertanejo a ideia é uma coisa idealizada né só que pelo contrário o sertanejo é um batalhador e não tem que ser tratado como coitadinho nossa região é extremamente rica principalmente quando a gente pega os recursos minerais é verdade e um potencial gigante de geração de energia então quando nós tratamos o semiárido como algo de limitação está errado a gente tem que tratar o semiárido como algo de potencial porque aqui não só as pessoas mas nossos recursos também tem um potencial muito grande isso é maravilhoso né trabalhar com com as potencialidades regionais e um desenvolvimento endógeno né o que é digamos é super atual dentro das perspectivas econômicas e super importante para valorizar nossa cultura nossa questão paisagística nossa questão mineralógica dentre outras coisas Davi muitíssimo obrigada certo já fica o convite aqui para falarmos sobre geologia falarmos sobre oceanografia falaremos sobre diversos temas foi um imenso prazer gente então eu queria agradecer todos que estiveram conosco debatendo construindo analisando esse nosso Ceará maravilhoso esse nosso mosaico de interações antrópicas de interações ambientais e nos veremos nos nossos próximos podcasts um beijo da professora Adriana para todos e até mais obrigada Davi obrigada um beijo e um beijo de interações Obrigado.